A CIDADE NO BRASIL Daí para cá será justo que se diga que o Cazaquistão subiu bastante E nos jogos em casa é mais perigosa Está no ataque Quaresma Bem jogado agora por Paulo Ferreira Boa abertura para Quaresma Marcação de Biakhov Acelera Quaresma o cruzamento É o quarto canto para Portugal em 10 partes O jogo que a RTP leva a todo mundo Na caminhada de Portugal até o Campeonato da Europa de 2008 Na Áustria e na Suíça O Petit e os jogadores que têm sido habitualmente convocados O próprio Hélder Postiga Nesta convocatória para a jornada dupla Simão também não Que está na bancada Com um entorce no pé direito Não está a 100% Por isso o colário não o quis arriscar Olha o Simão Tunel A evolução de Irizmetov Apoio de Manês Quaresma Combinou com Paulo Ferreira Quaresma bem jogado Já passou por Smakov Já viu o amarelo Deco meteu a bola para Quaresma Deco também não está ainda muito em jogo Estamos com quase uma hora Bom cruzamento E agora mais um fora para funcionar Desmarca-se Quaresma Tenta apertá-lo Smakov Quaresma tem o apoio de Ronaldo Olha que dois Corta Smakov A imporçou Que grande central Ricardo Carvalho Quaresma E não sai o grito da carreira Começou a carreira No CSK de Moscou Depois Veio para o Cosa Cristão Tem dupla nacionalidade E agora Aqui António Tadeia Irizmetov Não vai deixar de vir o cartão amarelo Pois não? Não, não vai E não pode deixar Ele Fez um táculo muito Atrasado Derrubou o Ricardo Quaresma E o amarelo também Aí está na competição É totalmente fora de tempo Livro para Portugal Executar Estamos na ponta final outra vez Passam os zigzags Para Ronaldo Aliás para Quaresma Trivela Faz o remato Mas para o jogador português Até os jornalistas Cazacos Tiravam fotografias Pediam autógrafos Acotovelavam-se Para chegar a perto Do craque português Uma vedeta Livro para Ricardo Quaresma Estamos em cima Dos 45 minutos Obriga o Cazacos Estão a defender Com toda a gente Num espaço de 20 metros Bola na área Apareceu na área Do final da primeira parte O tempo de descontos Quaresma no ataque Boa fim da Quaresma O remato para fora Ricardo Quaresma Armar o remato Mas com a pontaria Desafinada Tinha tido tempo Para fazer mais O Ricardo Quaresma Aqui Ele puxou a bola Para o pé esquerdo E poderia eventualmente Ter levantado a cabeça E ter tentado Aqui sim Prosseguir Com o lance Está na seleção As linhas mais recuadas Que aí sim Portugal me parece Que está a arriscar pouco Os dois laterais Não estão a subir muito Portugal Quaresma Vem à linha Vamos Quaresma E agora Há falta Sobre o Ricardo Quaresma Comitida por Zalmangen-Betov Deco para a cobrança Desta espécie De canto mais curto Aqui a repetição Da falta cometida Pelo jogador Cazac Na seleção de Portugal Ter dois pontas de lança De tão elevada estatura E de tanto peso Na área Como vai ter hoje Falta de Paulo Ferreira Agora É claro que Pode Murtosa Optar também Por Coresma em campo Os dois são Dois candidatos fortes À saída Neste momento Maco Kula Que se estreou Na seleção Sub-21 No campeonato da Europa Da Suíça Em 2013 Maco Kula Pode ser mais finalizador Do que o Belmão Ele que está a fazer a estreia Nesta época Na Liga Portuguesa No Marítimo Cruzamento na área Ronaldo Maco Kula Nas costas Paulo Ferreira Leiro Bem o lança A combinar agora Com o Coresma Coresma Terá dado uma cotovelada No adversário Pelo menos queixa-se muito Liá pequeno Mas terá sido involuntado Bem Uma entrada Entrou Com vigor a mais O Ricardo Coresma E era para cartão Era sim Fazer esta falta Que o árbitro não viu E mal Esteve mal O árbitro a partir Moutinho e Fernando Meira Já se sentou Raul Meireles Que aqueceu durante Alguns instantes Bem Maco Kula Maco Kula Chutou para fora Muito bem Maco Kula Entraram no jogo Sim Recordo que a Polónia E a Finlândia Descansam hoje Nesta jornada Jogam ainda A Azerbaijão E Sérvia Miguel Contra-ataque para Coresma Tem Maco Kula Tem Ronaldo Tem Miguel Ele continua Ele continua com a bola Coresma Rossi da área Já estão Bem posicionados Os casacos Depois de Trivel Coresma Tentou o golo Mas ao lado Coresma melhorou bastante Depois das substituições E há jogadores Em que isto acontece Pode ser até Inclusive uma questão psicológica Ele Temendo que seja ele O substituído Não se liberta E só depois Quando vê Que não é Loria muito bem Coresma Carvalho Coresma Já podia ter dado Para Miguel Demorou muito tempo Agora sim Coresma Frente a frente Com O lateral esquerdo Maco Kula Marca Mamamacu Kula Gol Portugal Está lá dentro Arisa Maco Kula Mas que estreia Deliciosa Do Deputante Da seleção Portuguesa Que grande exibição Em poucos minutos Maco Kula Arrasa Em Almaty Marcou o golo Da seleção portuguesa Na pequena área A ponta de lança Fatura Aí é Coresma Sai bem do drible Acaba por ser ele A fazer a assistência Para o golo De Maco Kula Maco Kula é isto mesmo É um avançado diário É um homem de conclusão Finalizador de um toque Jogador muito diferente Diogo Almeida Apesar de ambos Serem jogadores Altos e pesantes Mas este é finalizador O outro é mais jogador Para ganhar espaço Para ganhar Aguentar as cargas É jogador mais de bola no pé E que não é tanto Portugal com Fortes possibilidades De sair daqui Com uma vitória Percebe-se a intenção De reequilibrar a equipa Portugal volta ao seu 4-3-3 normal Vai João Moutinho Fazer o papel De Maniche De qualquer forma Eu recordo que foi Portugal esteve em vantagem Contra a Sérvia E a Polónia Nos jogos em casa E acabou por